A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. O fenômeno é perigoso para as operações aéreas. A ciência reconhece que a vida em outros planetas é estatisticamente possível. Os milhares de planetas da nossa galáxia podem abrigar vida capaz de formar civilizações. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? É defendido por vários militares que reconhecem aqueles objetos observados como tendo uma natureza externa ao planeta Terra. Bem, para falar a verdade, o fenômeno de OVNIs não é um fato que só aconteceu no século XX. Na verdade, acontece já há milhares de anos. Até onde os vídeos veiculados nos meios de comunicação são verdadeiros? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está a cada dia mais perto. Contato extraterrestre No mundo todo, há suspeitas de existência de segredos militares ao redor do fenômeno OVNI. E a América Latina não é a exceção. No México, indícios preocupantes revelam que um objeto voador não identificado teria derrubado um avião, deixando como consequência um batalhão mexicano morto e um disco voador desaparecido. Convencidos de que existia investigações secretas, os ufólogos do Brasil se aventuraram numa missão que parecia impossível. Tentar fazer o governo revelar a informação que ocultava. Anos antes, os radares tinham detectado 21 OVNIs numa mesma noite, dando origem a uma missão militar de reconhecimento, o que gerou um dos casos mais surpreendentes da história. No Chile, o órgão oficial de investigações de fenômenos aeroanômalos inicia suas investigações ao mundo. E o Major Rodrigo Bravo Garrido é o protagonista de um caso analisado pela agência. Na Argentina, um grupo de investigadores procura determinar o que acontece num suposto corredor de OVNI, rodeado de bases militares. Por que se denuncia que os governos se empenham a investigar o fenômeno? Por que esses documentos não são revelados? Os governos escondem os resultados para roubar tecnologia? Ou aproveitam um ambiente de incerteza e polêmica para testar armas em desenvolvimento? Alguns investigadores possuem evidências que provariam que os exércitos do mundo ocultam suas investigações sobre o fenômeno OVNI. Ex-assessor do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, muitos teóricos da conspiração acreditam que os governos, os militares e as agências de inteligência de muitos países sabem que os OVNIs são extraterrestres, mas escondem essa informação. Infelizmente, existe o que se acredita um acobertamento de fenômenos envolvendo supostos objetos de origem não terrestre. O problema é que as investigações aos OVNIs, na maioria das vezes em muitos países, são feitas pela Força Aérea ou pelo Ministério da Defesa. E essas organizações são naturalmente reservadas. Existem documentos e testemunhas que provam que essas investigações foram ocultas pelas milícias. Porém, por mais que tentem mantê-los em segredo, os resultados começaram a vir à tona. Os arquivos nos Estados Unidos são confidenciais, provavelmente porque eles demonstram que há provas contundentes em possessão do governo dos Estados Unidos. Em março de 2012, o governo dos Estados Unidos deu uma declaração oficial onde informava que eles não tinham razão para acreditar que a Terra tinha sido visitada por extraterrestres. E agora, quem estão querendo enganar? Porque há outros governos no mundo de grandes países, como o Brasil, onde eles liberam documentos sobre OVNIs, onde eles levam este assunto incrivelmente a sério. Então, não é só porque os Estados Unidos não liberaram esses documentos que, sei lá, que isso não quer dizer nada. Ocorreram muitas, muitas aparições sobre instalações militares, instalações de combustível, bases nucleares, usinas nucleares. E a realidade é que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha escolheram manter segredo, com medo de que isso estabilizasse o mundo e que talvez eles perdessem o poder. Existe uma conspiração sobre o fenômeno OVNI para desviar a atenção? O segredo de Estado é capaz de chegar tão longe? Os governos motivam a crença de que os OVNIs existem como uma ferramenta para manter seus segredos? É possível que as denúncias de OVNIs não passem de testes militares dos objetos que estejam em plena fase de desenvolvimento? Nos anos 70, apareceram algumas aeronaves que tinham a forma de uma arraia. E o que os Estados Unidos faziam era mandar essas aeronaves para espionar o que era a Guerra Fria, para saber o tipo de tecnologia, bombas nucleares, etc. Então eu não descarto, eu não descarto os OVNIs. Porém, eu acho que pode ser enfocada a alguma tecnologia desse estilo. Bom, pelo que eu sei, as aeronaves triangulares são aviões militares que... O primeiro foi classificado de TRSP. E há várias versões mais avançadas. Evidentemente, eles têm a capacidade de voar mais tempo a mais de 30 mil metros. Então, quando as pessoas veem essas coisas se aproximarem em silêncio, eles acham que deve ser de outro mundo, porque nenhum humano conseguiria fazer aquilo. Bom, consegue, os humanos conseguem fazer aquilo. Só para você ver como estão avançados os aviões militares. No Brasil, aconteceu um dos casos com maior quantidade de evidências, onde a Força Aérea se viu diretamente relacionada com o fenômeno OVNI. A noite oficial dos OVNIs aconteceu em 19 de abril de 1986, no Brasil. E se tornou um dos casos mais importantes e famosos desse país e do mundo. A noite oficial dos OVNIs recebeu esse nome muito apropriado, por sinal, porque ela se tornou um fato oficial na história do Brasil. E não só na história da ufologia, mas na história do meio militar brasileiro. Começou com o avistamento de uma luz pela torre de controle de São José dos Campos, em São Paulo. E a partir daí, aviões foram ordenados a interceptar essas luzes, porque não se tinha conhecimento de nenhuma outra aeronave no espaço aéreo. Quando houve a perseguição, por sete caças da Força Aérea Brasileira, de 21 objetos esféricos de enormes proporções. E foram praticamente três horas de perseguição, não dos aviões pelos oviés, mas dos objetos perseguindo os aviões. Os operadores de radares estavam trabalhando nas torres de controle, quando começaram a ver uma série de luzes anômalas, que apareciam nas telas que vigiam os céus do Rio de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos. Esses objetos começaram a ser visitados inicialmente da torre de controle de tráfego aéreo do próprio aeroporto da cidade, e de maneira progressiva, o número foi aumentando. Esse acontecimento foi só o primeiro de uma noite misteriosa, a qual sete pilotos experientes de guerra sobrevoariam a região, tentando determinar o que eram esses 21 objetos que os radares registraram. O capitão Márcio Brizola Jordão foi uma das testemunhas privilegiadas do que aconteceu essa noite. Nós estávamos à noite no esquadrão, quando foi acionada a sirene do alerta para decolar, para fazer uma interceptação. Para nós era uma interceptação de treinamento. nos informaram que havia sido reportado por pilotos que estavam vendo alguns objetos durante a descida e aproximação, e o radar de Brasília estava confirmando essas informações. O capitão Brizola devia decolar imediatamente para tentar alcançar os objetos e determinar a natureza do fenômeno que se encontrava invadindo o espaço aéreo do Brasil. Fui informado por Defesa Aérea que existiam alguns contatos à minha frente, uns cinco contatos à minha frente. Visualmente eu não via nada. Aí foi informado que eles estavam se aproximando, estavam a 15 milhas, 10 milhas, eu estava com o radar do meu avião, estava operando normalmente, eu não via nada no radar. Depois, a duas milhas, aí me informou que eles estavam me acompanhando, como se tivesse informação comigo, e isso, o controlador do radar me informando. Quando olhando em direção ao mar, eu vi uma luz, você imagina quando você vê uma luz de obstáculo em cima do prédio? Aquela luz vermelha, distante. Eu informei Brasília sobre a posição da luz. E ele me confirmou que era um contato que ele tinha no radar. Ele me direcionou em direção àquela luz, pediu para mim que eu aumentasse a velocidade, que eu entrasse supersônico em direção à luz. A luz não mudou de cor, não mudou de posição. Para mim, ela nem se aproximou, nem se afastou. O Brasília me informou que o contato estava se movendo na minha velocidade. Mas para mim, ela estava parada. A minha sensação é que era uma luz que estava muito longe. Mas era diferente das estrelas. Eu estava vendo estrelas também, mas aquela luz não era uma estrela. 21 objetos foram vistos sobre o território brasileiro, sobre os céus das cidades mais povoadas, impedindo os voos de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. O que poderia ter sido? Com o advento da guerra eletrônica, com as novas tecnologias, é possível você gerar sinais e fazer aparecer alvos em telas de radares. Isso já vem desde a Guerra Fria, Estados Unidos contra os russos, já faziam isso. Isso explicaria os sinais eletrônicos que foram observados nesse fenômeno. Seria uma explicação. Poderia se tratar de um defeito no sistema de radares? Poderia ser uma intromissão para ensaiar alterações nos mecanismos de defesas ocidentais? A hipótese de guerra eletrônica explicaria as imagens do radar, mas não o que os pilotos viram do ar. Nesse caso, finalizaria com declarações do ministro da Força Aérea Brasileira, reconhecendo fatos que causaram um enorme impacto na população. Muitos dos avistamentos registrados no continente foram investigados no mais absoluto segredo e não foram poucas as ocasiões marcadas pela presença de diferentes agências militares e de inteligência dos Estados Unidos investigando fenômenos OVNI. Mais do que suspeitas, eu diria que são exemplos concretos, não? Por exemplo, um caso que aconteceu no México há três ou quatro anos de um suposto OVNI que caiu em Puerto Vallarta e, posteriormente, foi solicitado ao controlador aéreo a entrada de um avião DC-8 da NASA na zona onde havia caído um suposto OVNI. Isso chama atenção, não é? Eu sei de um fato da Força Aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos obteve documentos e provas do avistamento de OVNIs na América Latina. Entre os convênios assinados entre países e forças militares está o tema de recuperação de sucata espacial. E por meio desse convênio também intervém quando caem objetos que não são sucatas e os Estados Unidos recupera. Os peritos acreditam que o incidente ocorrido em Coyami, no México, poderiam provar a presença de militares norte-americanos se ocupando do fenômeno na região. Segundo algumas investigações, na noite de 25 de agosto de 1974, houve uma colisão entre um OVNI com um avião civil no município de Coyami, em Chihuahua, México. Se fala de uma completa operação de resgate a princípio do governo mexicano, para resgatar os restos do avião e das pessoas a bordo, e dizem que quando chegaram não encontraram só o avião, mas também um disco e também alguns corpos que não pareciam humanos. O governo mexicano colocou esse disco em um ônibus, mas os Estados Unidos já os estavam monitorando por satélites, espiões, e foi aí que os Estados Unidos intervieram sem autorização do governo mexicano. Mas quando chegaram, todos os militares mexicanos estavam mortos. As provas do acontecimento não são suficientes e existem indícios de que muitas foram destruídas. O caso foi conhecido só depois do ano 2000. Esteve perdido por 28 anos nos livros de história do fenômeno OVNI, do caso Coyami. A pouca quantidade de provas ao redor do incidente de Coyami é um indício da participação dos militares ou revela que o caso, na verdade, nunca existiu. O investigador Rubem Vidiatoro foi à região procurar testemunhas e evidências que permitiriam comprovar se o caso tinha acontecido ou não. Se aproximaram de mim duas pessoas mais velhas, Emortega e o Sr. Cipriano Orozco. O que vi foi o movimento de soldados e tudo isso que fizeram, mas na verdade foi muito secreto. Isso não ajudou muito. Vimos o avião, que estava destroçado, queimando. Eu acho que levavam algo. Sim. E não soubemos o que mais poderia ter acontecido. Os indícios somavam, mas as provas concretas não apareciam. Todos eles falavam, procura o jornal El Heraldo de 1974. Começamos a revisar as prateleiras do arquivo e encontramos. E chegamos aos anos 70, tiramos o pacote correspondente, começamos a folhear e tive uma grande surpresa quando percebi que os jornais do mês de agosto de 1974 e de setembro, agosto e setembro, tinham desaparecidos. Motivados pela curiosidade do caso, os investigadores Carlos Guzman e Alfonso Salazar foram em busca de recortes de jornais da época que permitiram comprovar o ocorrido. Eu encontrei referências de um jornal mexicano da cidade de Juárez. Essa notícia aqui, bom, as coisas não são por coincidência. Isso mesmo. Aqui também encontramos sobre um piloto que casualmente, casualmente morreu durante o evento. Piloto aviador Henrique Rivera Gutiérrez, de 50 anos de idade. Isso mesmo. E outro caso que também me chamou a atenção, que no dia 13 de setembro, aproximadamente um mês depois, mudaram um chefe militar da região. Outro dado que me chamou a atenção é uma informação onde se entende que supostamente houve um acidente na estrada onde morreram vários soldados do exército mexicano. E, curiosamente, a história fala de que supostamente tropas norte-americanas tiveram confronto com soldados mexicanos. Os segredos e mistérios ao redor do incidente de Coyami parecem maiores que a evidência reunida. Como interpretar o caso? Me chamam muito a atenção esses fatos. Por que trocaram o chefe da zona militar? Por que aparece uma informação de militares mortos na estrada? Por que aparece a informação de um piloto morto em um avião que estava em chamas? São alguns dados que aparecem para montarmos o quebra-cabeça, não é? Quando há casos que são de segurança nacional tentam apagar todas as evidências. Os dois governos, tanto o americano quanto o mexicano, negam o incidente, negam a existência desses militares. O caso parece envolver uma enorme conspiração. Coyami é um fato real ou é um relato fantasioso? Muitos garantem que é o Roosevelt mexicano um dos casos mais importantes, mas a informação, que podia ser tão valiosa em 2013, acabou se perdendo. E certamente porque foi real, pois não há muitos dados, porque todos os documentos passaram a ser secretos, confidenciais. Isso acontece porque temos muito controle. Se o México não nos permitir entrar e investigar alguma coisa, colocaremos uma condição que eles não poderão fazer certo negócio, certo? Vamos arruiná-los, é o que acontece. Temos controle sobre eles. Além da suspeita sobre o incidente em Coyami, existe uma grande quantidade de histórias de OVNIs que aparecem nos radares de controle aéreo. Na noite de 19 de maio de 1986, os radares do Centro de Controle Aéreo do Brasil registraram a presença de 21 objetos, para os quais não tinha explicação, sobrevoando os céus de São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Os objetos foram detectados no ar por pilotos civis e militares. Imediatamente, o Sindacta entrou em contato com as bases aéreas da região, indicando que enviariam pilotos de guerra para estudar de perto o fenômeno. Os objetos voaram em formação com os pilotos, mas os radares foram os únicos que conseguiram registrar os 21 objetos durante todo o evento que durou quatro horas. Podia se tratar de uma interferência ou uma guerra eletrônica? Para isso, teria que existir uma aeronave fazendo esta interferência nos nossos radares, tanto das aeronaves quanto dos radares de defesa aérea. Essa seria uma possível explicação. Agora, a pessoa, eu volto a dizer, pessoas viram luzes. Aí eu não tenho explicação para isso. No dia seguinte, o alto comando da Força Aérea deu uma coletiva à imprensa, contando o que tinha acontecido. O Otávio Júlio Moreira Lima convocou a mídia nacional para divulgar os fatos. E o pronunciamento oficial, não só do ministro, mas de outros militares presentes, confirmou que se tratavam, na verdade, de 21 objetos. Exo, oficialmente, nós tomamos conhecimento que alguns desses eram realmente gigantescos. Na verdade, eu não tenho a posição muita crítica sobre isso, porque, na verdade, não existia nada a esconder. Era uma coisa difícil de ser escondido, porque pilotos estavam falando das frequências da rádio, que estavam vendo coisas. Então, isso daí, de uma maneira ou de outra, seria público. Foi uma das poucas vezes que uma autoridade militar veio perante uma coletiva de imprensa para admitir que existia no céu objetos que não podiam ser controlados. O que ocorreu foi que os radares detetaram vários objetos não identificados. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de sete de um lado e seis do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Na ocasião, inclusive, Moreira Lima prometeu que em 30 dias iria entregar à nação, que estava perplexa diante dos fatos, um relatório de tudo que se deu naquela noite. Mas o relatório prometido só foi revelado quase 30 anos depois. Esse documento específico desse caso mostra claramente que a Força Aérea chegou à conclusão que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, que havia uma tecnologia anos-luz à nossa frente. Se diz que os objetos estavam sob controle inteligente, que eram materiais, e que foi notado que eles estavam sob controle inteligente pela forma como eles manobravam a informação pela distância uniforme mantida dos pilotos no ato da perseguição. Esse relatório, ele só não diz que os objetos são extraterrestres, mas só faltava isso. Por que se ocultaram as conclusões? O que realmente aconteceu na noite oficial dos OVNIs? Só podemos concluir que o Brasil foi invadido, entre aspas, evidentemente, por forças extraplanetárias. Eles eram objetos voadores, tripulados ou não, mas possuidores de uma tecnologia muitas vezes superior à nossa. Muito pior era a gente não ter condições de dizer como nos defendermos deles caso eles tenham uma atitude agressiva. Foi uma invasão. Uma invasão pacífica. A noite oficial dos OVNIs continua cheia de mistérios. Porém, mesmo com dúvidas, uma coisa ficou clara. A Força Aérea Brasileira aplicou recursos para estabelecer o que estava acontecendo nos céus do seu país e chegou à conclusão de que se tratava de objetos voadores não identificados com movimentos inteligentes. O que aconteceu na noite oficial dos OVNIs demonstrou aos peritos que os militares estavam interessados em investigar o fenômeno, mas que as conclusões não eram reveladas. E nós conversávamos com um grupo de amigos e nos foi feita essa colocação. Por que os ufólogos brasileiros não fazem algo para que acabe essa política de sigilo ao fenômeno UFO? E nós iniciamos, então, a partir daquele mês de março, a campanha UFOs, Liberdade de Informação Já. que pedia ao governo que abrisse definitivamente seus segredos quanto aos discos voadores. Os ufólogos brasileiros procuraram pressionar o governo e os militares. Os segredos de 60 anos de investigações oficiais estavam a ponto de serem revelados. O desenvolvimento da tecnologia militar ocorreu no mais absoluto segredo, igual a muitas das investigações oficiais sobre os fenômenos OVNI. Qual é a relação entre ambos? Os primeiros que falaram da presença de objetos voadores não identificados nos espaços aéreos foram os pilotos que combatiam na Segunda Guerra Mundial. Até o ano de 54, só a Inglaterra tinha reportado 10 mil avistamentos de UFOs. A menos que um OVNI apareça no sul da Califórnia. Que seja lá e que todo mundo veja, fotografe e o presidente tenha que dizer Certo, fomos visitados. Mas, até isso acontecer, eles farão de tudo para encobrir. Como estão fazendo até hoje? Há uma boa razão e certamente não queremos revelar os segredos da Defesa Nacional. Com certeza, há boas razões baseadas em fatos para não revelarem os segredos. Decididos a conhecer a verdade e baseando-se no testemunho de militares que tinham investigado os casos, os ufólogos do Brasil começaram uma campanha para ter acesso à informação oficial. Esse é um fenômeno legítimo e passível de uma investigação apropriada por parte da comunidade ufológica civil e também com participação militar. A campanha começou a juntar assinaturas em toda a população e teve uma ampla difusão nos meios de comunicação massivos. A Força Aérea Brasileira começou a ceder ante a pressão pública. E a estratégia era vamos selecionar, escolher três casos da ufologia brasileira que sejam suficientemente contundentes e que tenham informação comprovada da participação do exército, da marinha ou da aeronáutica em algum processo. Porque nós temos informações e documentos já vazados em outras circunstâncias que comprovam o envolvimento militar nessas três ocorrências. E as nossas ideias iniciais era pedir inicialmente a liberação dos documentos oficiais da noite oficial dos ufos, da operação Prato e depois nós também colocamos dentro dessa campanha o caso Varginha. Eu recebi no meu escritório uma ligação de um porta-voz da aeronáutica convidando o grupo que estava por trás dessa campanha que era a Comissão Brasileira de Ufólogos para ir a Brasília para ver os documentos que nós então solicitávamos. nós então pudemos ver uma quantidade vasta de documentos eram várias pilhas eram milhares de páginas e muitas fotografias que nos foram mostradas pelos militares. E lá nós tivemos em mãos alguns desses documentos que nós solicitávamos. Porém não nos deixaram fazer cópia de nada anotar nada nem fazer fotografia de nada. Nós pudemos entrar ali exclusivamente com a roupa do corpo e sair dessa maneira. Eles disseram que só possuíam aquilo. Nós sabíamos que havia mais. Os ufólogos não ficaram satisfeitos com essa primeira reunião e saíram sem material mas com a promessa de que todos os documentos existentes seriam revelados. Mas passaram-se anos para que os arquivos não fossem mais confidenciais. Somadas todas as liberações nós chegamos a ter quatro mil e quinhentas páginas de documentos que antes eram secretos liberados oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Então não dá para acreditar que toda a estrutura da Força Aérea Brasileira tenha ao longo de 60 anos produzido quatro mil e quinhentas páginas. Isso é óbvio. Nós acreditamos que seja apenas a ponta do iceberg. Em 2010 a Força Aérea tomou uma decisão que surpreenderia a todos os envolvidos. O comandante da Aeronáutica o Brigadeiro do Ar Juniti Saito assinou uma resolução em que se determina ali que todas as informações relativas à observação de objetos ou adores não identificados que sejam recebidos pela Aeronáutica fossem enviadas ao CONDABRA o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial e dali classificadas catalogadas esse material fosse enviado imediatamente para o Arquivo Nacional para escrutínio público. A campanha UFUS Liberdade da Informação já comprovou que os órgãos oficiais investigavam as denúncias de OVNIs e também deixou claro que nem toda a informação era revelada aumentando as suspeitas de que alguns órgãos mantinham os resultados em segredo. O interesse dos governos pelo fenômeno OVNI envolvia toda a região mas são poucos os casos em que esse interesse se revela publicamente. Se nós fizermos um passeio pelo continente vamos encontrar o Chile que é completamente transparente segundo essa questão e desde 1997 tem um organismo de pesquisa de discos voadores oficial e lá tudo é transparente tanto que o seu site na internet começa com gravações de pilotos relatando observações de UFOs. em 1997 o mesmo ano em que os ufólogos do Brasil começavam a campanha UFOs Liberdade de Informação Já o Chile fundava o Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos. O número de testemunhas válidas ao redor do mundo é tão numerosa que é impossível ignorar. A ufologia aeronáutica trabalha em função do risco que significam esses eventos ou esses fenômenos. 95% de tudo que nós recebemos é perfeitamente explicável e julgamos fora. Fica uns 5% dos quais uns 2% esclarecemos e sabemos o que é exatamente. E restam os 3% que não sabemos o que é. Realmente aí poderemos falar que existe um fenômeno aéreo anormal que não sabemos explicar e que está presente. A criação de órgãos oficiais dedicados ao estudo de fenômenos OVNI prova o interesse dos estados nesses episódios. Em plena CFA-A o Major Rodrigo Bravo Garrido foi testemunha direta de um fenômeno aéreo anômalo. Foram raras as vezes as quais um militar em atividade contou com esse tipo de experiência. Em 21 de março de 2011 pela primeira vez tive a experiência de observar um fenômeno aéreo não identificado. Falo assim porque foi um fenômeno aéreo que não pude identificar e que chegou muito próximo do voo que estávamos realizando. Estávamos em uma operação noturna a 11 mil pés lançando paraquedistas em queda livre vertical na cidade de Copiapó. Nós observávamos no segundo voo uma luz vermelha no horizonte então inicialmente eu me comuniquei por frequência com o centro de controle. E essa luz de repente mudou de cor passou para cor branca e triplicou de tamanho. A intensidade dessa luz era como um avião um avião grande um Boeing um Airbus que vinha em direção contrária e na mesma altura que nós. Naquele momento eu acendi as luzes do avião e a luminosidade começou a mudar de cor e passar para o laranja para o rosa de rosa para vermelha e volta para o branco e cada intervalo fazia uma pulsação e aumentava e diminuía de tamanho. Então nós fizemos uma troca de luzes três trocas até por último voltou a ficar do tamanho original baixando em direção ao norte onde finalmente se apagou. não era uma estrela não era uma aeronave não era um meteor era um fenômeno aéreo não identificado baseados na declaração de pilotos como Rodrigo Bravo a CFA destina recursos do estado para estudar fenômenos aéreos não identificados com o objetivo de se descobrir do que se trata é um dos poucos casos do mundo onde toda a informação coletada pelas agências de segurança estatais são de acesso completo à população Bom, nós adotamos a política de transparência da informação porque acreditamos que temos que entregar a informação para também poder exibir Porém, pela regra geral os resultados das investigações não são revelados sanando qualquer tipo de suspeita O que há por trás das agências militares e de inteligência que se dedicam a investigar o fenômeno OVNI no mais estrito dos silêncios? Os segredos militares poderiam incluir o encobrimento das visitas de seres de outros planetas? Olha lá dois em cima das nuvens Não, mas que legal quero ver dois de uma vez só Olha, olha, olha lá estão Eu já gravei Civis e militares denunciam constantemente a aparição de fenômenos OVNI nos céus da América Latina As provas se acumulam assim como as suspeitas de que se ocultam informações Cientistas militares políticos e astronautas denunciaram que os governos escondem informações relevantes e muitos acabam confirmando anos depois que presenciaram fenômenos OVNI que não tem nenhum tipo de explicação Esse tipo de acontecimento é tão inegável que os governos o investigam mostrando que para eles também tem importância Há uma grande quantidade de antecedentes tanto o que nós reunimos quanto o comitê da CFA desde o ano que foi criado tanto que diferentes órgãos internacionais estão preocupados com o estudo desse fenômeno Desde a criação da NARCA do CFA no Chile e de outros órgãos como OVNIs no Uruguai o CFA na Argentina e a OIFA no Peru se aceita totalmente a existência desse fenômeno sem saber o que ele é e sem especular simplesmente trabalhando em função dos efeitos que causa O governo chileno dedica recursos para que especialistas e céticos de todas as partes investiguem os casos de fenômenos aéreos anômalos e eles mesmos admitem que de 100% dos casos que investigam 3% não recebe uma explicação O que há por trás desses casos de OVNIs? Nós temos que lembrar que é um objeto voador não identificado não o que as pessoas geralmente pensam que quando se fala de um OVNI imagina um disco voador com um extraterrestre Temos tecnologia furtiva que também não a conhecemos em sua totalidade porque há países desenvolvidos que estão trabalhando de forma secreta e em alguma oportunidade podem testar perfeitamente em diferentes espaços aéreos para ver se detecta em radar ou não para ver se interage etc Portanto dentro desse leque classificar os OVNIs só no conjunto da possibilidade extraterrestre Eu considero um erro A revelação de documentos é realmente importante Em primeiro lugar abre-se novos horizontes ao estudo do fenômeno OVNI mas principalmente confirma-se a existência de investigações secretas Alguns governos ao redor do mundo estão em processo de revelar e liberar seus arquivos de OVNIs Nós sabemos que desde os anos 80 alguns governos têm liberado papéis por exemplo a Espanha nos anos 80 a Itália alguns países inclusive a União Soviética mais recentemente nós tivemos a Inglaterra liberando mais de 5 mil documentos a França liberando mais de 100 mil páginas Os ufólogos conseguiram provar a participação militar nas investigações os próprios militares já assumiram A NASA reconhece que apesar de possuir o maior e mais poderoso grupo de cientistas que se dedica ao estudo do espaço muitas imagens captadas em suas missões não tem explicação Existem motivos reais para manter essas informações em segredo? Não existe uma boa razão política para o líder de uma nação vir a público e dizer é verdade por causa de uma coisa Eu diria que nenhum líder nacional tem essa informação pois essa informação é guardada pelas agências de inteligência e elas não vão revelar por exemplo para o presidente Obama que provavelmente anunciaria ao país Evidentemente quando começamos a investigação de um processo nos mantemos reservados não porque ocultamos uma informação e sim porque queremos evitar que esse processo se corrompa com qualquer tipo de informação estranha ou de fora Assim acabamos com a investigação e resolvemos do que se trata e ela é divulgada publicamente Envolvemos muito o âmbito militar Portanto os trabalhos que fazemos no âmbito militar são secretos por uma questão claramente militar Não se trata de ocultar nada Tem a ver com informação reservada Até que não seja mais reservada entregamos ao público Então toda a ideia do pânico coletivo que poderia se instalar na população são ideias que vêm da teoria da conspiração onde se acredita que se todos ficam sabendo da existência de extraterrestres haveria um caos Uma confusão mental ou algo desse tipo Mas não há uma relação com isso Não mesmo A primeira coisa que afirmam é que os militares o parlamento e a Casa Branca reivindicam a segurança nacional que é um termo legalizado que usam para cobrir alguma coisa Eles costumam dizer Bem, não podemos revelar a informação por causa da segurança nacional Nos anos 40 50 e 60 O governo disse Estamos investigando OVNIs e parece que não são uma ameaça à segurança nacional Mas nunca disseram que eles não existem Se o segredo de Estado na hora de ocultar tecnologia militar é tão velho quanto a vida do homem na sociedade Se disso depende sua capacidade de destruição O quanto poderemos conhecer o que se investiga de verdade Como saber se os chamados fenômenos OVNIs não passam de testes militares Em Ituzangô Buenos Aires Argentina quase diariamente há denúncias de avistamentos dos fenômenos OVNIs Isso incentiva aqueles que desejam ver OVNIs nos céus e acreditar que não estamos sozinhos e uma série de vídeos gerados por moradores e investigadores do lugar que registram fenômenos estranhos circulam despertando todo tipo de suspeitas O lugar está localizado no meio de três bases militares Palomar Campo de Maio e Moromo Nessas bases militares há atividades constantes de OVNIs É um fato histórico e está relatado em vários casos e foram investigados por pessoas realmente muito qualificadas para fazer isso O interessante é que nessa base ninguém pensou que teríamos o grau de atividade fora do comum que temos nem o grau de anomalia da atividade que verificamos Me registrou? Sim consegui Os investigadores se preparam para estudar os céus de uma zona onde constantemente se denunciam a presença de fenômenos estranhos As expectativas que temos nessa vigília como todas as vigílias que fazemos é sempre ter a mente aberta e sempre esperamos ver algo Pelo estudo da região sabemos que é muito provável que algo aconteça A gente acha que os OVNIs estão lá A gente simplesmente tem que olhar Este é um lugar de rotas aéreas uma região de muito tráfego aéreo Mas os investigadores descartam que isso gere confusão O que explica então o que acontece nessa região? Uma das possibilidades é a teoria dos corredores que os objetos estão monitorando as bases que estamos rodeando as bases como a base de José C. Paz que tem helicópteros Temos Campo de Maio que pertence ao exército onde os aviões do exército aterrissam e decolam Temos Palomar onde guardam os tangos os aviões presidenciais E temos o campo aéreo de Moron a ex-base aérea da 7ª Brigada para aviões civis e aviões pequenos É muita coincidência que as luzes muitas vezes apareçam antes da saída de um avião ou depois da decolagem de uma nave Olha lá Edu Onde Onde apareceu recentemente está vendo? O que? O que é aquilo ali? Aonde? Ali, ali Vários exércitos do mundo se interessaram pelo fenômeno OVNI e lentamente começaram a revelar suas informações As conclusões continuam ocultas e os ufólogos denunciam que as partes mais importantes das investigações não são apresentadas Será que é porque alguém as apagou ou são fantasias sobre conspirações? Em Ituzangô Buenos Aires Argentina um grupo de estudiosos procura entender o que acontece no céu No meio da vigília os investigadores acreditam ver uma luz suspeita Parem, parem, parem O que é aquilo ali? Onde? Ali, ali, ali Ok, eu já vi Olha, olha Vem aqui Consegui Você viu? Conseguiu? Vi Viu? Eu vi Sim, eu vi Adri Adri, acredita que a luz do UFO apareceu e depois de 30 segundos vimos o avião? No mesmo lugar onde estava a luz do OVNI 30 segundos depois vimos decolar um avião da base de Monron e segue justamente a rota e o curso passa exatamente pelo lugar onde estava a luz As luzes do OVNI são raios de luz muito brilhantes muito rápidos e que se repetem a cada dois ou três minutos exatamente no mesmo lugar Inclusive eu confirmei com um telescópio exatamente no mesmo lugar Não é uma coisa comum um avião não fica no mesmo lugar muito menos um satélite É realmente um fato confirmado que se trata de um objeto voador não identificado As denúncias na região se repetem As evidências se acumulam Mas a explicação do que acontece nos céus de Buenos Aires permanece no mais absoluto dos mistérios Alguns segredos já foram revelados Mas há muito mais que parece estarem ocultos Será que os governos e os militares realmente possuem outro tipo de informação sobre o fenômeno OVNI? Bem, pessoalmente eu não tenho a menor dúvida de que 99% de todos os avistamentos de OVNIs que temos hoje em dia são a nossa tecnologia militar futura Porque se um novo tipo de caça é apresentado para o público esse avião que a gente está vendo já está na quarta ou quem sabe até já está na quinta geração No entanto há relatos de avistamentos de OVNIs onde está está quase claro de que seja alguma coisa não terrestre sabe? porque as manobras que vimos nesses vídeos são absolutamente espantosas Há pequenos detalhes da época e de comportamentos que não se encaixam por isso se descarta a hipótese de tecnologia terrestre de armas experimentais porque o mesmo que os OVNIs fazem hoje faziam durante a segunda guerra vinham assim paravam subiam desciam e disparavam para cima numa velocidade incrível Se um governante admitir a existência de um poder superior ao dele que segurança ele pode passar para a população Há um autor que diz que um segredo só se guarda entre três se dois estiverem mortos Quando eu digo isso é porque em muitas dessas conspirações se alguém sabe de algo deveria contar sempre de alguma forma ou de outra Isso não acontece Portanto as conspirações pertencem a um grupo de pessoas que inventam coisas Eu só chego a uma conclusão É que quando você tem amigos astronautas amigos generais amigos que acessaram arquivos e as pessoas falam Bom, por que então não fazem as declarações no leite de morte? Alguns fizeram e muitos antes de morrer por que não falaram a verdade ao mundo? Bom, isso é porque eles estavam protegendo suas famílias Se houvesse tecnologia extraterrestre para ser recuperada o país ou a instituição que colocasse as mãos nisso primeiro teria uma vantagem enorme Então se não há uma chance em mil de que isso seja verdade os governos os militares a comunidade científica as instituições de defesa vão querer saber e investigar Faz parte do objetivo nos manter ignorantes Os militares estão por trás disso o Pentágono e a Casa Branca instituições como a Halliburton Locked Aircraft Locked Martin Northrop todas desenvolvem engenharia reversa todas desenvolveram tecnologia de engenharia reversa Há uma grande movimentação para manter tudo omitido e entende de manter todo mundo no suspense e de não saber o que é verdade Bem é hora de acordarmos e ver o que realmente tem lá Se até um tempo atrás eram os ufólogos que afirmavam que os desculpadores existem de alguns anos para cá nós temos um governo admitindo que esse é um fenômeno legítimo e os militares o investigaram oficialmente em várias ocasiões Há muito tempo o desenvolvimento da tecnologia militar requer o mais absoluto dos sigilos para vencer o inimigo Talvez por isso exista tanto silêncio a respeito A nuvem de suspeitas sobre os fenômenos que quase cotidianamente se observam nos céus de todo o continente perseguem as atividades militares e científicas Os avistamentos são desenvolvimentos da mente humana? Trata-se de ocultar tecnologia de outros planetas para copiá-la? Trata-se de dissimular a prova de que falham? O que se oculta por trás do fenômeno OVNI? Conspiração ou realidade? A principal pergunta ainda não tem uma resposta Estamos sozinhos em nosso planeta? e não tem uma resposta a prova de que falham e não tem uma resposta a prova de que falham e não tem uma resposta